E como evitar as lascas? Como evitar as lascas, você vai ter que trabalhar na técnica. Qual técnica? Na estratificação. Quanto menos interface, menos a chance de falha. Se eu tenho mais interfaces, mais chances de falha. Manipulação da resina para deixar menos bolha de ar. E daí também se ficar bolha de ar entre os incrementos, pode gerar ali a tensão e soltar todo o incremento ali. Ok?